Achei, me diz o meu amor, me diz assim, achei, mei o meu amor Sabiça assim, achei, me diz o meu amor Ehol, me diz assim, achei, mei o meu amor Ebra, me diz O meu amor, me diz assim, achei, mei o meu amor Foi na wala hamilha Foi somente né Foi qual aation Meu Iwe Foi livre Foi na visão É Amém. 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 Amém.